E aí Alberto chega rasgando preciso o Luan Patrick, travou legal legal na bola Lá vem a equipe do Grêmio, olha o toque, corta o Luan Patrick E aí Lua Patrick, pode ser com ele, Saulo! Mais um cruzamento, tem três jogadores na hora, se não fosse o Lua Patrick, sobraria para um... Cruzou, é isso que ele fez, no segundo pau, que bola perigosa! Tchau! 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 mais um passe para a Inervalência a condição é boa, tira Luan Patrick A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL